Seguimos então. Muito bem, a enquete está rolando. Bitcoin às 21 horas fecha abaixo de 51.600 dólares. Está bem equilibrado. Está 51.685 neste momento. Hoje, um dia de realização de lucro, né? No tal do mercado financeiro. O pessoal veio realizando lucro. Destaque aí para Jasmine com 40% e destaque para Agix. Com 20% de alta, Agix é um ativo a ser estudado, né? Concorda ou sem corda? Hein? Quem não sabe o que é Agix, põe aí. Eu quero saber o que é Agix. Vamos ver já, ao vivo. BNB também está indo? BNB, BNB. BNB 6,5 de alta. Mas vamos ver Agix. Graço semanal na tela. Dois semanas de alta hardcore e dobro de preço, hein? Um pouco mais de dobro de preço. Quem tem preço definido? Boa! O Matheus Silva, Alan Boeing. Como está? Carlos Henrique. Maravilha. O pessoal de Agix aí, na tela, gráfico semanal. É só o início, hein? Eu operei a GIX nessa faixa de preço, depois eu não operei, tá? A GIX é o BTC da IA, né? Boa! Deixa eu tirar aqui o BART. Destaque de olho para a Jasmine com 40%, a GIX 20% está na tela. Observe, nós operamos a GIX quando ela estava aqui, nessa região de preço. Depois, não operei mais, nem vi, tá? Mais a GIX, agora já está a R$ 0,68 nesse momento. Aquela pergunta que todo mundo faz, né? Para curtíssimo prazo, é sábio assistir. Curto prazo também, médio prazo também. Quem é holder, quem quiser fazer holder, o preço é esse, tá? Não tem preço definido, é um ativo digital, que ainda não tem preço definido, tá? Ainda pode rodar muita coisa nele aí, tá bem disso, ok? A GIX é poderoso para o System. Daqui a pouco vocês vão ver aí, o pessoal vai trazer o que é, tá? Eu não lembro exatamente, mas tem a ver com inteligência artificial. Obrigado, exatamente como a gente pensou. A GIX, então, é uma plataforma baseada em Blockchain, que permite a qualquer pessoa criar, compartilhar e monetizar facilmente serviços de inteligência artificial, graças ao seu mercado de IA acessível globalmente. Tá aí, então. A GIX é importante para o sistema, já está há bastante tempo, não tem preço definido, pode custar 69 centavos, como está agora, como pode custar 69 dólares, ou até 690 dólares, tá? Não tem preço definido, certo? O ativo, tá aí, eu não tenho como ter tudo, a gente sabe disso, não estou participando de A GIX, eu participei de A GIX um tempo, agora não estou participando, tá? Provavelmente, eu vou voltar a participar. Então, vai ter a entrada aí de recurso, normalmente, no preço que está. Estou de bola?